Na verdade, é difícil falar de um professor especificamente. Eu tive vários professores que marcaram a minha formação. Eu tive desde um instrutor do Exército, que mostrou como é importante a gente dar o exemplo naquilo que a gente faz, ou naquilo que a gente pede que o aluno faça. E eu marcaria, sobretudo, meus três orientadores de mestrado e doutorado. No que é que isso tudo culmina? Culmina que a função do professor, para mim, não é exatamente ensinar nada a ninguém. Mas sim, facilitar um processo de aprendizagem de cada aluno. Para mim, isso é o que vale no professorado, ou na atuação como professor. Fazer com que os alunos se instiguem, tenham vontade de aprender. Dar a eles caminhos que a gente aprendeu um dia. Não necessariamente ensinar a eles o caminho que a gente quer que eles tomem. Não necessariamente ensinar a eles. Não necessariamente ensinar a eles. Não necessariamente ensinar a eles. Não necessariamente ensinar a eles.